4 Amém. Amém. O que? O que? O que? O que? O que? O que o que? O que? Aperta na boca. Aperta na boca. Não vai apertar o seu com a cabeça. O 2. O 5. O 3. O 2... O 2. O 3. O 3. Música 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 Olha, você cala uma roda aqui nesse lado Música O que é isso? O que é isso?